Uma jovem paraquedista de 18 anos fez um pouso de emergência no telhado de uma casa que fica no bairro da União, na zona centro-sul de Manaus. A gente chegou a mostrar isso ontem aqui no Amazonas Record, né? De acordo com a avaliação da atleta, nós conseguimos contato com ela. O tempo chuvoso é que contribuiu para esse acidente. Só que a boa notícia é que apesar desse susto todo, ela foi socorrida a tempo e sofreu uma fratura apenas. As imagens circularam na internet e mostram o momento em que uma paraquedista cai em cima do telhado de uma casa. Ai meu Deus! A jovem de 18 anos de idade é Nicole Cavalcante. Ela estava realizando um dos últimos saltos do curso de paraquedismo na tarde do último domingo. A Nicole caiu em cima do telhado desta residência aqui na rua 51, no bairro da União. No momento do acidente, os moradores ficaram assustados com a situação, mas na hora, todos vieram ajudar a jovem. Eu estava lá na minha casa, que é bem pertinho aqui, quando eu vi o barulho. A moça caiu em cima do telhado. Ela teve sorte, viu? Na hora, os moradores vieram ajudar? Vieram tudo em ajudar. Aí chamaram o SAMU, só o SAMU que podia tirar de lá, do telhado. Acho que não tem um mês que caiu um rapaz aí, dentro do campo aí. Ele tem só de posar aí. Ele tem só de ter esses campos para posar. Se fosse outro campo, se feria, né? Como a moça se feriu aí no telhado aí. Então o pessoal de vez em quando usa o campo? De vez em quando usa o campo. Não tem um posar, tem que posar aí. Nicole conta que o mau tempo acabou interferindo no pouso. Ela disse que caiu de uma altura de aproximadamente mil pés. A queda foi rápida. A jovem disse que teve apenas alguns segundos para decidir o que fazer. Nesse esporte, o clima pode variar muito, né? E vai influenciar com certeza muito durante o salto. E foi o que aconteceu comigo. Ele já estava muito baixo e não dava mais para chegar na área do orafogo. E aí eu procurei o campo que tinha mais próximo, mais aberto para pousar. Que era o que tinha do lado dessa casa que eu acabei pousando. Só que eu não pudei nele porque a curva seria muito baixa. E curva baixa é bem perigoso. Por causa do impacto, Nicole está internada e vai ter que fazer uma cirurgia no joelho. Foi uma queda de uma altura considerável. Porém, eu só estou com uma fratura na patela esquerda e algumas reuniões, graças a Deus. Eu estou esperando o médico para a gente ver o horário da cirurgia, mas vai ser hoje. Por um tempo, a jovem paraquedista vai ter que ficar longe de aventuras, até se recuperar 100%. Mas ela afirma que pretende voltar a saltar. Com certeza. E muito ansiosa. Sinceramente, eu fiquei cada vez mais segura mesmo, realmente, depois disso tudo. Mas a gente está sendo otimista. E em seis meses, eu já estou com 100%. E em seis meses, eu já estou com 100%.